Para tudo o que você está fazendo, vem conferir o Unbox que chegou aqui na chave da FC Gamer. Unbox, pediu, pegou. Cinco motivos para você adquirir essa caixa de som Box Soundbar. Está aqui a nossa Soundbar, caixa de som que adquirimos aí no Mercado Livre. Ela que é da Golden Ultra. Pedimos ontem e chegou hoje. Isso mesmo, em menos de 24 horas. Então, esse é o bônus, motivo extra. Eu vou trazer agora para vocês o primeiro motivo especial, depois que eu abri essa caixinha, que eu já estou aqui agoniadinho, agoniadinho. Então, não se esqueçam, ela é um modelo GTX 990. Então, essa é a caixa de som Soundbar, modelo GTX 990. Em um bom inglês, GTX 990. Ok? Compreendido? Então, vem com a gente que a gente vai abrir essa caixinha com vocês aqui agora. Difícil, hein? Ela não é fácil, não. Ela não é fácil, não. Então, pessoal, de cara aqui, de cara, ela já vem com o cabo auxiliar e o cabo USB. E aqui está. Não vem muita coisa na caixinha, não. Primeiro motivo é o design moderno. Como vocês podem ver, é compacto. Não só melhora a qualidade de som, mas também adiciona um toque de elegância ao seu espaço, como a gente vai mostrar aqui, na hora que a gente for montar ali embaixo do nosso monitor, que a gente comprou especificamente, porque o nosso monitor não tem caixa de som, certo? Ela não ocupa muito espaço. Podem ver aqui o tamanho dela, certo? Deixa eu ver pelas especificações. Não tem aqui falando qual o tamanho dela. Então, o segundo motivo é o excelente custo-benefício disponível no mercado livre. Nós adquirimos ela por 140 reais, dividido no cartão do mercado pago, porém, uma parcela. Com duas parcelas, ela já iria ter acréscimo de juros, certo? Então, essa soundbar oferece uma ótima relação entre preço e qualidade, sendo uma opção acessível para quem busca melhorar o seu setup sem gastar muito. O terceiro motivo para você adquirir essa caixa de som soundbar é nada mais, nada menos as conectividades. Ela é muito fácil de conectividade, pessoal. Ela vem com a entrada USB para poder alimentar e a questão do RGB. E aí, a entrada P2 para você colocar aí no seu notebook, ou no seu monitor, ou no seu PC, certo? Então, ela vem com essa entrada auxiliar de 3.5 milímetros, beleza? E permite que você se conecte facilmente ao seu PC, monitor, TV. O quarto motivo para você adquirir essa caixinha de som aqui é os 20 watts de potência que ela tem. Uma qualidade de som imersiva. Isso mesmo. Segundo o fabricante, ela tem 20 watts de potência. Ela está vendo aqui os 20 watts de potência, sendo 12 watts em potência RMS, beleza? Não sei o que é RMS. Vamos ver o que é aí. Eu deixo na descrição. Vamos ver aqui com as músicas sem direitos autorais, para vocês verem aqui como é que fica a qualidade dela aí, ó. Isso, ela está aqui no mínimo, ó. No mínimo. Estou aumentando, hein? Chegou no máximo. Está vendo que ela está com uma pílula? Chegou no máximo. Galera, e uma dica extra, lendo o manual, voltei para deixar mais uma dica. Então, deixei uma dica extra no início, um motivo extra. Estou deixando mais aqui, um motivo extra, para vocês adquirirem essa caixinha de som Soundbar. Eu comprei essa caixinha no intuito de utilizar ela no monitor, na entrada auxiliar P2, 3,5 milímetros. Mas, eu descobri que ela também tem a opção Bluetooth. Isso mesmo, você pode conectar a sua caixinha Bluetooth, ela não é só P2, não. Como eu sou um cara brabo aqui, eu vou conectar, vou mostrar para vocês aqui, que tem aqui a opção Bluetooth, ó. Beleza? Para não ter BO, vou aqui adicionar um serviço Bluetooth. E essa caixinha já vai aparecer aqui, ó. Não tem erro. GTX 990. Conectei. Connected. Vamos botar uma musicazinha, para a galera confirmar. Vamos, vamos. Bota aí, bota aí, bota aí, Playboy. Bota aí, Playboy. Espera aí, Playboy. Aqui, ó. Estou abrindo aqui o Bluetooth. Estou aqui o Spotify. Ó, Spotify. E vou botar aqui a musicazinha. Bota aqui para tocar para nós. Vá. Bota aqui, ó. Para mostrar para a galera. Discomputer. E agora bota para tocar. Modo Bluetooth, pessoal. Ó, modo Bluetooth. Beleza? Então, fica a dica. Ela serve tanto modo... Line e modo Bluetooth. Então, pessoal, confirmando aqui, é a opção Bluetooth e Line, né? No caso, você pode ter a opção Bluetooth e pode ter a opção na entrada auxiliar. É muito simples. Vocês vão só clicar na lateral aqui. Dá um toquezinho. Deixa eu botar para cá. Ó. Clicou aqui uma vez, ó. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Então, ó. A opção Bluetooth é muito simples. Certo? Clicou uma vez aqui, ó. Bluetooth e Molde. Ouviram? Bluetooth e Molde. Connected. Ou seja, já está conectada ao meu celular. Certo? Já está conectada ao meu celular. Volto na opção Line. Line e Molde. Simples. Bluetooth. Um toque. E para desligar, eu seguro, ó. Então, ela tem a opção de desligar RGB. Liguei RGB. Liguei a caixa. E Line está no modo auxiliar. E você vê que ela conecta rápido. Ela conecta rápido. Não tem problema. Certo? Então, é isso. A dica extra que eu deixei para vocês aí. Essa caixinha é top. É top. É top. Eu vou botar aqui a música em casinha para vocês ouvirem. No modo Line. Não está no Bluetooth, não. Espera aí. Espera aí. Espera aí que eu não consigo colocar que está no meu celular. Vou botar no modo Line. I'm in mode. Simbora! Valeu! Lá, lá, lá. Modo Bluetooth. Eu vou. Espera aí. Espera aí. Quinto motivo para você adquirir essas caixinhas são as suas luzes RGB. Deixa eu botar a Alexa aqui para cá. Pessoal, e aí você vai me dizer, ah, Rodrigo, mas eu não gosto de RGB. No problem. No problem. No problem. Você vai puxar a sua caixinha aqui, certo? Eu vou puxar ela aqui. E aí vocês vão perceber que ela tem aqui, tá vendo? Ó, um botãozinho que você vai apertar. Deixa eu botar para cá. E aí, ó, desligou o RGB. Olha como é fácil, pessoal. E esconde até os fios. Ó, para ali aqueles fiozinhos. Ó, compacta, pessoal. Compacta, colocou aqui, ó. Colocou embaixo do monitor. Embaixo do monitor. Vou botar a música aqui novamente para vocês verem que não tem nada a ver com o botão de ligar e desligar. É só para desligar o RGB para quem não gosta, ó. Baixei aqui, ó. Vendo? Para vocês ouvirem. A qualidade de música é muito boa, pessoal. Para assistir um filme, principalmente, ó. Estou adquirindo essas caixinhas por conta que meu monitor LG não tem as caixas de som. Só tem a saída. Então, ela ficou perfeitamente. Encaixou no meu setup perfeitamente. Olha lá, novamente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo vídeo. Sejam bem-vindos. Não deixem de se inscrever. E muito obrigado para vocês que ficou até o final do vídeo. E até a próxima. E vou deixar o link aí para quem quer adquirir essas caixas aí, Soundbar, no nosso link de afiliado. Ajuda a gente aí que esse é o intuito. Ajudar vocês aí na compra, beleza? Aquele abraço. Até a próxima. Fui! Fui!